Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, eu tô dando um pouco de risada aqui porque eu tô com vergonha, porque esse vídeo está sendo gravado em live, então o chat tá aqui comigo agora, eu nunca fiz isso, tô com muita vergonha, mas é o seguinte, vocês viram aí o último vídeo, que o chat aqui não viu ainda, porque na verdade na live aqui agora eu vou postar amanhã, mas você já viu porque eu já postei. Vocês viram no último vídeo que a gente tá abrindo essa coleção de Cinto de Paldeira e temos muita coisa pra abrir. E vocês viram, e eu tô repassando na tela pra vocês aí agora, vocês param de rir mano! Tô repassando pra vocês aí agora pessoal, as metas que a gente colocou, na qual vocês vão ganhar a Gift Card. Então se você tá por fora disso pessoal, assista o vídeo anterior, no vídeo anterior eu expliquei tudo como é que vai ser esse sorteio, tá? São 6 Gift Card, cada um R$30, que você pode ganhar apenas aqui assistindo esse vídeo, e se rolar as coisas aí. Temos algumas metas e cada uma delas que vai sendo batida vai sair no Gift Card pra vocês. Assista o vídeo anterior pra você tá por dentro aí. Estou aqui agora com o meu querido chat, e a gente vai começar a abrir. E ontem e hoje eu fiz muita live, então eu tô meio rouco, vocês perdoem aí, beleza? Temos aqui duas minibox, serão 6 vídeos, tá? Cada vídeo, duas minibox. Duas minibox por vídeo, 6 vídeos, vamos abrir todas, beleza? Então torçam aí pra vir as cartas boas, que são as das metas aí. Porque se vierem vocês ganham o Gift Card, então vamos lá. E você que tá na live aqui agora, não perca o vídeo de amanhã, que é esse que caiu o quê? Caiu a live? Caiu a live. A live caiu, daqui a pouco ela volta, o pessoal não tá vendo isso aqui agora, mas você do vídeo está. Kilowatrel, Ultra Ball, e já temos Shininho! Já temos Shininho! Quem que é? 221, cara, acho que eu já tenho. É o Pidiot, eu acho, velho. É o Pidiotzão! Começando com o Shiny, rapaziada. Pidiot e Shiny. Carta topíssima. Acho que é mais de 70 reais essa carta. Excelente, ótima, mas eu já tenho. Ok, 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 tudo bem. A live deu uma caída pra rapaziada, eles não viram o comecinho ali, mas agora no vídeo vocês estão vendo. Bora, segundo pacote. Tirando o código aí, vamos lá. Cotonete, Número, Nato, Subete, Bola de Ninho, Reverso Holográfico Mastiff. Ó, pra quem tem aquela cisma, né, de, ah, no... Comprei uma minibox, ou... Tô num break aí, e não quero escolher o pacotinho número 1, receba aí, ó. Pacotinho 1, Pidiotão Monstro, Full Art, Shiny, então, nunca duvide do pacotinho 1. Vamos, Execute, Monkey, Mochila, Dedene Reverso Holográfico, Otário esse Dedene, Golden Go, Rar Holográfico. Golden Go, Rar Holográfico. Com o cotonete no meu ouvido. Bora, 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 pacotinho 3. Ó, vamos aproveitar, você que tá no chat aqui agora, do 1 ao 18. Fala aí, qual pacotinho vai vir a melhor carta? Hooper, Primeape, Reverso Holográfico, Lechonque, Chatu, Rar Holográfico. Beleza. Por enquanto, o melhor pacotinho está sendo o 1. Foi a única que veio aí. E essa é a primeira minibox que eu tô abrindo, então, eu nem sei ainda qual é a média de ultra raras, beleza? Não sabemos ainda qual é a média de ultra raras por minibox. Salve, Scarlet, beleza? Varum, Lapras, Noemer, Kiloatril, pode ter algo aqui, Cameru, Shiny, boa. Shiny, Baby Shiny, Baby Shiny, Baby Shiny, 177. Isso aqui já colabora pra meta 6 lá, hein? Olha aí, Nakustak, filha da mãe, já tenho droga, quando vem, vem repetido, mano. Vamos dar uma avaliadinha nele? Vamos dar uma avaliadinha nele. Ó, é um Baby Shiny, vale pra meta. Tudo bem que eu já tenho, mas tá valendo, tá valendo, tá valendo. Já temos dois Shines hoje. Já temos dois Shines hoje. Câmera. Parabéns aos artistas que fez as cartas muito lindas. Fato, 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 fato. Primeira minibox, por enquanto, duas ultra raras, foram dois Shines. Tled School, Shinshou, Kirlia, Cleave, reverso holográfico, Mime Jr. Já tenho. Me faltam poucas reversas. Dali. Próximo pacotinho. Flitli. Haunter. Kisserinha. Isso aqui eu vou deixar separado. Reverso holográfico, Gestli e Revavrum. Rara holográfica. Rara holográfica, rara holográfica. Você curte o Gryavrum? Azak. Bora. Algum brilhozinho eu vi aqui. Pode ser bait. House. Sharkadet. Machold. Reverso holográfico, Fidalgue. Opa! Ai, acho que é o juiz, mano. É o juiz? Não. Aê! Boa! Ultra rara pra nós. Ultra rara pra nós. Estudantes de paldeia, carta treinador, 230. Cara, são duas dessa. Eu tenho uma. Não lembro se essa é a que eu tenho ou se não é. Mas tá perfeita. 100 pontinhos. Coisa linda. Vamos deixar aqui já. Três ultra raras. 1,5,1. Eu acho que era a média... Alguém lembra? Paul. Qual era a média de ultra rara de minibox de 1,5,1? Execute. Tão de maus. Acho que era cinco ou seis. Acho que era cinco, Érico. Estudantes de paldeia. Raichu rara holográfica. Cara, não lembro, velho. Não consigo lembrar. Mas já foi três aqui. 4 a 5? Tá. 4 a 5 de 1,5,1. Mas não contando energia holográfica, né? Ou contando? Não lembro agora. Noibete. Barbuache. Oh, a qualidade tá linda, véi. Olha esse mastife. Tá perfeito esse mastife. Máquina. Scraft. Contando energia. House Reverso Holográfico. Pô, a qualidade tá bem melhor, cara, do que tava as dos outros produtos até agora. Tá bem melhor, mano. O Paul, ele deve tá torcendo pra eu não tirar a coisa boa. Pra ele falar assim, opa, escolhi a caixa certa. Olha isso, mano, tá lindo, véi. Camerupte. Reverso Holográfico Don Phan. Acho que eu não tenho. Ou tenho? Acho que eu não tenho. Ultra Rara. Garde Voar. Garde Voar. Já tenho, já tenho, já tenho, já tenho. Mas boa, boa. Inclusive, se eu não tô enganado, é uma carta que joga. Gardezinha, guardezinha. Ó, já foi quatro, mano. Já foi quatro Ultra Rara. E, tem bastante pacotinho ainda. Don Phan tá perfeito, boa. Já vou deixar no sleeve, caso eu realmente não tenha. Nós já, põe no eslivão e manda pra pasta. Põe no eslivão e manda pra pasta. Caraca, eu tô tirando muita repetida, mano. Dá-lhe. Estudante de novo. Essa é a coleção que mais tem estudante. Mime. Mochilinha. Olha, véi, tá boa a qualidade, mano. Frigobar Reverso Holográfico. Anihilipo. Rara Holográfico. Frigobar, já tenho. Dale. Dale que dale. Dale que dale. Bora. Depois nós limpa. Houts. Houter. Eu não tenho Gengar Reverso Holográfico. Fidalgui. Outra Kiserinha. Wim Scott. Monte em Luanado Reverso. Já tenho. Não sei. Ó, mais fácil eu abrir minha lista aqui, né, clan? Pô, eu tenho a lista e vou ficar... Ai, não sei, sei, não sei. Abre o negócio aí, pô. Aí, ó. Monte. Já tenho? Já tenho. E o Donphan? Ah, já tenho o Donphan. Filho da mãe. Salve, Donth. Como é que você tá, meu querido? Sua alegria? Já tenho mesmo o Donphan? Pô, cara, me iludiu. Frigobar. Obet. Magmar, que eu tava precisando... Olha esse aqui, que lindo, mano. Esse aqui vai pra sleeve agora. Gerador. Subete. Opa, Shine. Shine elétrico. Ah, moleque, Palmote. Boa. Palmote, Shine. Dá-lhe, mais um Baby Shine pra meta 6 aí, pessoal. Vamos ver. Vamos ver, ok. Ok, moleque. Mais um Shine pra meta 6 dos Gift Card aí pra vocês. Show. Deixa eu olhar esse Magmar aqui que eu tava precisando de um perfeito, mano. Tava difícil. esse tá, véi. Tá excelente esse aqui, mano. Mesmo sendo uma carta comum, tava difícil vir bom. E esse aqui eu já tenho devolve o sleeve. Bora! Tem mais 3 pacotinhos. Ó, já deu quantas Ultra Rara? 1, 2, 3, 4, 5. Já deu 5 Ultra Rara 3 Shines. Eles sabem fazer um bom Slime, sabe? Oi, Ingrid, bem-vinda. Ó o Povinho, ó o Povinho. Povinho. Opa, Varum, tem brilho aqui. Squirt. Eu acho que é brilho bom, hein, mano? Pikachu, Reverso Holográfico. Não, é bait, é bait, é bait. Pikachu e Raichu. Pikachu e Raichu. Era bait, era bait, não era brilho bom, não. Não era brilho bom, não, era bait. Apesar que me faltam uns reversos aí. Laprão, Lechonque, Charcadette, Kirlia, Cleve, Reverso Holográfico Estudantes de Paldeira. Últimos dois pacotinhos. Quem tem fé, acredite, Fampi, Pikachu, Charmireon, Reverso Holográfico com a Neyri Leip. Ah, era bait, mano. Caraca, eu vi algo. Filho da mãe. E aí, Guilhermão? Último pacotinho da primeira minibox. Xinchou. Pinequinho. Charmander, também precisava de um bom, hein. Aí, ó, perfeito, já deixa aqui. Artazon, também precisava de um bom, eu acho. Primeape. Reverso Holográfico Charmireon. Então, rapaziada, a nossa primeira minibox, tá? Primeira minibox, teve cinco ultra raras, sendo três shines. Sendo dois baby shines. Beleza? Essa foi a nossa primeira. Vamos pra segunda agora. Bora lá. Deu vontade de comprar esses pacotes? Bora. Bora, bora, bora. Bora que bora que bora. Ô, bonita a caixinha, hein, mano? Parece uma deck box, velho. Gostei da caixinha. Vamos lá, começando a segunda. Começando a segunda. O outro não tá tão bom assim? Calma. É a primeira da case. Tem doze. Dedenne. Squag. Bivard. Dash's Boom. Squäft. Ó, de novo, de novo o primeiro pacotinho brilhando. Shine, rapaziada. Shine psíquico. Se fosse um break, quem comprou o número um nas duas se dava bem. Quem vem? Ah, moleque, cadabra. Cadabra Shine, rapaziada. Não, câmera, agora não. Caraca, boa, mano. Aí sim. Cadabrão monstro. Vamos ver. Perfeito. Perfeito. Pô, essa daqui, na minha opinião, já foi a melhor de hoje. Já foi a mais top de hoje. Força jovem, salve, mano, beleza? É, uma vaga de atacante aqui pro Vasco da... Já, já te respondo. Canalha. É, onde você compra? Mano, eu meio que tô abrindo uma loja, então eu compro de mim mesmo. Monkey. Ganger, preciso do reverso, mano. Pô, a qualidade tá linda, velho. Mabostife, reverso holográfico. De novo, Raichu, cara. Raichuzão de novo. Sou fã do Cadabro. Nossa, tá lindo, mano, esse Cadabro, velho. Que top, cara. E eu já tenho Alakazam, Shine, então falta só o Abra agora. Mastife, Sharkadet, Treadschool, Artazon, tá top. Tá topzão, vou pegar esse aqui, mano. Vou pegar esse aqui. Dashusboom, reverso holográfico, Subete. Opa, preciso? Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Vamos ver quem que é o artista aqui que fez o Cadabro. Sou Chi, Sou Ishiro, Gunjima, a lenda. Gente boa pra caramba, velho. Vambora. Simbora, 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 simbora. Começando mais um pacotinho. Noibete, Magmar, Kiloatron, Reverso holográfico, Tô de mal, Rotom, Rotomzinho raro holográfico. Rotomzinho. Hoje tá parecendo bastante Pokémon inicial da geração do Piplup, sim. É que não tá tendo evento nenhum hoje. Quando tá sem evento, o spawn é variado. É melhor. Famp, Squaggy, Máquina, Tá linda essa máquina também, velho. Reverso holográfico, Kirlia. Opa. Ó, Planta. Eu tenho já o Forretress, eu não tenho Toetscruel, Esparta. Esparta. Aê, caramba, boa. Nossa, segunda ultra rara, da segunda minibox. Espa... Como é que fala, como é que fala, mano? Espatra. Espatra? Deve ser Espatra. Não tenho, por favor, não tenha pontinho branco. Por... Ah, droga. Nunca comemore antes da hora. Nunca comemore antes da hora. Não é bom. Droga. Droga, 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 droga. Mas é a segunda ultra rara aí, vambora. O spawn não tá variado, só tem Piplup, evolução, e Shinsherter do Iggy. Ah, mas eu peguei bastante das quatro geração lá. Clogopus, Frigobar, Charmeleon, Famp Reverso Holográfico, e Golden Go rara holográfico. Duas ultra raras por enquanto. Duas ultra raras por enquanto. Vamos lá. Vamos lá. Estudantes. O que não falta é estudante, né? Tem muito estudante. Tá parecendo uma passeata. Gerador. Opa, Shining. Shining normal. Ah, moleque! Snorlax! Boa! Esse acho que é o segundo mais caro, ou o terceiro mais caro, sei lá. Acho que é mais de cem conto, véi. Perfeitinho? Perfeitinho. Uh, garoto! Um cortezinho aqui, meio... meio... Nananã. Mas tá sem pontinho branco, vá, pô! Esse aqui é um de uma meta também. Snorlaxzão! Vamos! Vamos! Tem uma meta aí que é o Snorlax e mais... mais algum. Aí, ó. E é mais um Baby Shine também. Noemia. Pikachu. Sue Bette. Magmortar Reverso Holográfico e Pesquisa de Professores. Do Professor. Eu amo tanto esses Snorlaxz. Nossa, é lindo, véi. É lindo demais, mano. No vídeo aí, vocês viram o preço. Na live aqui, o pessoal não viu agora ainda. Gimme Go! Lapras. Flitli. Machold. Kiloatril. Não tenho! Não tenho! Round Stone Reverso Holográfico. Não tenho, não tenho, não tenho. Não tenho. Só não pode ter pontinho. Só não pode ter pontinho. Não tem pontinho. Boa! Mais um pra nossa pasta, pra nossa coleção. Esse eu não tenho. Já guarda aí. Já guarda aí. E já pode riscar ali o... O Round Stone. Veio ele, o pai. Vambora, vambora, vambora. Eu não tinha esse Round Stone, clã. O que é pontinho? O que é pontinho? Literalmente um pontinho. A espátula tava com pontinho. Volta um pouquinho aí que você vê ela. E veio bom, obviamente, porque o bicho não decepciona. Monstro, 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 monstro. 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 Magmortar. Ah, Magmar, quer dizer. No Emmy eu precisava de uma também. Tá lindona? Tá. Não muito. Tô entrando na conta. Boa. Pode ficar à vontade, mano. Tô de maus. Mochila. Machode. Veio família aqui, ó. Laprão. Laprão. Tinha o sogro de Moisés. Chamava Labão. Se ele fosse um mestre Pokémon, provavelmente ele teria um Laprão. Tem data pra farm no Pokémon Go? Tenho. Chama lá no Insta. Salve, Paulo Henrique. Como é que você tá, meu querido? Execute. Nunca foi notado? Que isso. Tá até saindo no vídeo agora. Estamos gravando um vídeo aqui agora. Gengar. Reverso holográfico no Emmy. Já tem. Foram três ultra raras até agora, né? Luiz Carlos, meu grande amigo. Vai sair também. Tamo junto. É nóis. Dá-lhe. Laprão. Noemi. Estamos em qual número? Não sei. Já me perdi. Gimme Go. Ultra Ball. Wim Scott. Opa, Shine. Shine Elétrico. Shine Elétrico. Shine Elétrico. Palmo! É isso! Tamo fechando a família. Tamo fechando a família, moleque. Vamos! Eu já tinha o Palm B. Veio o Palmote. Agora o Palmu. É isso! É isso que eu tô falando. Vamos! É isso, cara. Dá-lhe. Vamos ver aqui. Show de bola. Tem algumas que o corte não tá tão bonito. Mas... Ok. Sem pontinho. Vamos. Dá-lhe. Temos quatro ultra raras. Falei que no 14 já vinha um muito bom. Deixa eu ver. Peraí, peraí, peraí. Eu acho que a gente fez a aposta da primeira, né? A gente fez da primeira, mas esse aqui é o 14 da segunda agora. Vamos ver. Esse é o 14 da segunda. Gastly. Execute. Fikachu. Scraft. Cleave. Reverse to at school. Reverse to at school. Dá-lhe. Bora que bora, como que vamos? Ó, se vier mais uma, pelo visto a média é cinco, hein, mano? Maracos. O que eu acho muito bom. Porque normalmente, numa booster box, que é 36 pacote, a média era cinco. Então, se a média ficar cinco em mini box, que é metade, tá bom, mano. Opa. Esse aqui, eu acho que é o... Ah, boa! Toetscruel! Não tenho. Aí sim, caramba. Vamos, time. Pô, tirei ele e a espátula, mano. Não tenha pontinho, que não tenha pontinho, que não tenha pontinho, que não tenha... Não tem pontinho, garoto! Aí sim. Aí sim. Ó, deu cinco já. Tem mais três pacotinhos. É isso, pô. Vamos. Opa. É isso que eu tô falando. O bet. O importante é a coleção andar, clã. Que serinha. O importante é a coleção andando. Anirleip. 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 Agora não tenho mais editor. Meu editor tá me abandonando. O meu editor me trocou por namorada e faculdade. Meu editor me trocou por namorada e faculdade... Uou! Pera. É aí! Ai, minha garganta não vai aguentar hoje, não. Espatra, shiny, rapaziada! É isso! Nossa! Essa aqui, o quart tá bem... Ah, não. Saiu, saiu. Vamos, time! Espatrinha, shiny, fuarte! Vai, vai, vai. Esteja boa, esteja boa. Caçamba! Hoje é dia! Hoje é dia, moleque! Deu seis ultra rara, velho. Deu seis ultra rara aqui. A ave de galar não veio. É isso, clã! Ó, o primeiro vídeo nosso começando muito bem das minibox. My Mami Jr. Tô de mal. Monkey. Aqui não vai ter nada. Cleve. Scraft. Reverso Magmar. É isso, cara! Repassando com vocês. Minibox número um. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Minibox número dois. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sendo um Cadabra. Um Snorlax. E uma Espatra Fuarte que, pô, arrebentou. Clezinho, aguardo vocês no próximo vídeo. Não batemos meta hoje, mas andou. Teve duas, teve três metas que andaram hoje. Então, aguardo o próximo pra sair esses Giftsão pra vocês. Rapaziada, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu vejo vocês no próximo. Valeu, é nóis demais. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau. Valeu, é nóis. Fui. E você que tava na live, comenta aí. Eu tava na live. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.